TANAN TAN... TANAN TAN... TCHU TANAN... TANANAN... TANANAN... TANANANAN... 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 Boa tarde... Boa semana... A gente está começando mais... Um programa de frente com o Gabi. Sempre assisti... Eu fiquei um tempo de frente com o Gabi. Ela morava bem na frente da minha casa Qual que é, B? A do sacolé Que vendia? Não, aqui comia sacolé E a que vendia? Não, eu não sei quem é Quem foi? Boa noite, gente Tu falou comigo agora? Tava falando Ah, fiquei com medo Porque eu escutei uma voz aqui a tua É minha, B Às vezes tenho isso direto Comigo nada vai te acontecer, tá? Tô trancado no meu quarto Vamos começar Vamos começar Primeira notícia é O jovem forja a própria morte Para causar comoção na internet É o pessoal de gêmeos O signo de gêmeos É a geração tiktoker, né? É a geração que não sabe o que é perder dedo De rua De ir jogando de pé lascado Sapato de salto Sapato que ninguém dorme Eu não dormo com pedra lascada em mim É uma jovem que faz isso Eu sou capaz de o que eu quiser Eu sou mulher independente Tenho comoção de vida Eu não vou me comover com quem finge que não tá mais aqui Eu gostei disso ainda, né? Porque tu assumiu uma postura mais da Atena, sabe? Que se revolta com a notícia A gente tem que testar como é que vai funcionar o nosso problema Eu tava pensando em fazer mais, tipo... Marcia Goldsmith Marcia Goldsmith O seu problema Mexeu com você Mexeu comigo Então essa menina que forjou Foi menina, foi menina Foi jovem Foi jovem Mas não é que eu que separei essa notícia Tinha foto Tinha foto? E apareceu a foto dela? Viva Porque ela não morreu, não Só fingiu que morreu Mas ela fingiu antes em rede social? Sim Pessoal, gente, eu morri Sinto muito Tinha uma priminha que fez isso uma vez Qual? Tirou uma foto De quem? Dela Morta? Não, ela não morreu Não tem como uma pessoa morrer e tirar uma foto dela mesma, né? Acaso? Eu conheço Tu já ouviu falar ou tu conhece? A Marli É sério? Não, Marli ria muito, não é sério Ah, tá Uma vez ela morreu Tive a foto dela Aí era brincadeira Eu tava fazendo Tutu Ah, mas eu não tinha dormido, Bruno Nada a ver Isso, isso Mas não é morrer Mas ela falou que fingiu? Eu não sei Porque a gente não pode ficar dando notícia falsa aqui Aí morreu ou dormiu A gente tem que ter um comprometimento com a verdade Aqui, fake news Não entra no nosso caminho Vem com a gente Gente Vocês Vem Vem Mas então essa menina Comprometeu todo um comportamento introvertido Pra dizer que tinha morrido Quer dizer que vale Que não vale E quando a pessoa aposta que morreu, Bruno E a Lua Que traiu Todo mundo Inclusive a Joelma Isso ninguém fala Deixa eu te perguntar uma coisa, Bruninha Vem Quando a pessoa aposta que tá de luto Porque alguém morreu É certo curtir? Porque parece que eu tô curtindo Que a pessoa morreu Não, mas tu pode botar coraçãozinho E hoje depende Ah, não pode Ah, não pode ser essa grana Chega assim Ah, eu vou gostar Que a pessoa morreu Mas tu pode botar carinha de choro no Facebook Não tô chorando Não, mas eu posso te sentir Ou tem a força também Facebook tem força Calma a dizer Por que que a força é um carinha? Podia ser assim Um negocinho de força Vamos pra próxima notícia Eu faço uma música de celebridades Vai Celebridades Fernanda Lima É, veja Fernanda Lima é atacada por idosas que... Deixa eu de novo Eu vou conseguir Vai dar filme certo Vou fazer a música Fernanda Lima é atacada por idosa skatista no Leblon Fernanda Lima é atacada por idosa skatista no Leblon Gente, não tem mais segurança Mas tu ficou sabendo Tu tava lá na hora Ou viu foto O que que tu viu? Não, eu recebi essa notícia de um olheiro que tava lá e viu Sabe, essa idosa chegou a descer do skate e meio que fazer assim? Não, ela atacou de maneira agressiva, Emma Tipo o que? De maneira sorrateira Ela pegou o skate e foi andandinha Não, não foi Ela atacou de maneira sorrateira Ela tava com o skate na mão pra não fazer barulho Andando bem devagarinho assim Que nem em filme Tá, mas de repente ela não era skatista Ela só pegou o skate do neto Pro neto não cair E ela já é mais idosinha Mas por que que atacou a Fernanda? Não, ela atacou De repente ela tava passando com o skate aqui Quando virou Virou, ó Bateu o skate na Fernanda Mas aí gritou palhaça, por quê? Porque tinha uma palhaça do outro lado da rua Ah, então foi isso Um beijo que eu adoro o trabalho dela Da idosa? Eu adoro a Nessy Ah, tu conheces? Eu conheço ela E o Rodrigo? Qual? O Hilbert Que é casado com a Adriana Calcanhuto? Não, mas então eu tô fazendo confusão Porque eu falo Isso eu vi Porque eu vi Ah, isso passou o Rodrigo Hilbert Então foi a Adriana Calcanhuto A Adriana Calcanhuto É atacada por idosa com o skate do neto Não, 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 não Mas tu falou que era do neto Vejei, vejei O neto é a Fernanda Lima A vó... Não Não Fernanda Lima é atacada por skate do Rodrigo Hilbert A Fernanda... A Fernanda Hilbert Pegou a Adriana Calcanhuto Lima Lima com o skate de uma idosa Do neto da idosa Do neto da idosa É E a palhaça que nada sabia Apenas sorriu E disse Boa noite Ai, foi topo agora Agora foi E amanhã a gente volta Com mais as situações Que não acontecem com ninguém Vem você também Mais uma noite Bilhete de... Ai, deu fome Vem Len calcanhuto A burn Do neto dozego Do neto do zest Depois do neto do universo